Falei na aula anterior sobre inequações e isso gerou a oportunidade de gravar novos conteúdos porque algumas pessoas mandaram mensagem para a gente solicitando algumas questões para que possa abrir entendimento. De fato, eu concordo com vocês, para quem não é da área, inequações causam um pouco de confusão. Mas o objetivo aqui é ajudar vocês a resolver esses problemas, nós faremos aqui uns 3 ou 4 exercícios e vamos avançar também para aquele exercício que nós colocamos as duas barrinhas, as duas linhas, colocamos os valores, achamos ali quando é maior ou igual, qual é a região. Bom, vocês vão entender quando eu apresentar esse exercício. Vamos lá! Esse aqui é o Da Uma Força, não esqueça de deixar seu like, comentário, compartilhar esse vídeo para que a gente possa gravar mais conteúdos. E detalhe, uma coisa que eu quero falar aqui para vocês é, se houver alguma dúvida, se tiver algum problema, cara, deixa nos comentários. O nosso objetivo é gravar conteúdos para vocês em cima das dúvidas de vocês. E quanto antes vocês colocarem, quanto antes vocês apresentarem essas dúvidas, nós também gravaremos esse material. Então vamos lá, vamos para a sala de aula. Já estamos na sala de aula, nós temos duas questões. E o que caracteriza que é uma inequação? O que caracteriza que é uma inequação é exatamente esse símbolo aqui. Essa simbologia caracteriza que nós estamos falando de uma inequação, nós vamos resolver essa inequação. A forma de resolver essa inequação é muito simples, é a mesma maneira que nós tínhamos anteriormente. Só que agora tem um sinal diferente. Então vamos lá, nós estamos falando de inequação de primeiro grau. E o que caracteriza que é uma equação de primeiro grau? Nós sabemos que o expoente aqui dessa variável x é igual a 1. Então vamos resolver esse cara. A única forma que eu tenho de resolver é distribuindo os valores. Então o que eu tenho aqui, olha, é 10 menos 5x maior ou igual a 0. Tá, o que eu faço? Eu vou fazer é isso aqui, pegar esse cara e jogar para o outro lado. Essa é a maneira mais simples que eu posso trabalhar. Então vai ficar exatamente assim, ó, 10 maior ou igual a 5x. Chegamos aí, eu quero encontrar o valor de x. Então eu fico com 10 dividido por 5 maior ou igual a x. Perfeito? Então vamos avançar mais um pouquinho. Isso aqui significa que 2 é maior ou igual a x. Essa aqui é a resposta e eu sei que trabalhar com uma resposta dessa maneira gera um pouco de confusão para muitos de vocês. O que nós estamos acostumados a trabalhar é justamente com a variável sendo maior ou igual, menor ou igual ao número. E aqui está diferente. Então nós vamos somente inverter esses caras. Então invertendo esses caras, eu quero que você tenha bastante atenção aqui nesse movimento e se houver dúvidas, deixe nos comentários para que eu possa ajudá-los. Então aqui vai ficar exatamente assim, ó, x é menor ou igual a 2. Só isso que eu fiz, só troquei o lado e essa é a nossa resposta. Como que eu escrevo essa resposta na linguagem matemática? Nós podemos escrever assim, ó, o conjunto de soluções, abre chaves, é igual que x pertence aos números reais, tá? Tal que x tem que ser menor ou igual a 2. Assim que se escreve. Alguma dúvida nessa questão? É uma questão fácil de resolver. Matematicamente ela é fácil de resolver. Porém, alguns detalhes aqui podem gerar problemas. Eu não desejo gerar nenhum tipo de problemas para vocês. O objetivo aqui é ajudá-los. Então observe que toda matemática que nós estamos desenvolvendo aqui, ela é fácil de ser resolvida. O que pega para muitos é justamente quando a gente olha para essa linguagem, essa simbologia e como se escreve essa equação. Curtiu esse vídeo, ó? Deixa o like, comentário. Já venho com mais duas questões para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.